Oi gente, acabei de ver no Discord que o Brawlhalla atualizou e era previsto pra essa semana vir um passe de batalha, mas nada no esp... Eita, não tinham confirmado nada ainda falando por problemas que podia atrasar e acabar vindo na próxima semana, mas Brawlhalla está atualizando neste momento e eu estou muito ansioso que eu quero ver, tipo, ver, tá ligado? Meu Deus do céu, eu quero muito ter essas skins, velhos, na moral, velhos, servidor offline, deram o passe, peraí, deixa eu colocar a música, deixar a musiquinha rolando de fundo, ai, deram o passe, ai, Tudo que a gente imaginou ou a gente comentou e tal, realmente tá no jogo, tá ligado? Tudo que eu falei pra vocês lá no vídeo e tal, tá tudo bonitinho aqui Velho, a gente não consegue ver como progride, porém eles falaram que vai ser conforme você joga, então eu acredito que o Podium que evolui vai ser da mesma forma, tá ligado? Ai, Jesus do céu, calma, vamos ver mais um pouquinho que eu estou um pouco nervoso, 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 olha que bonito esse avatar, mano, peraí, a gente pode ir no training mode, né? Molde! Cadê? Hattori? Oh, man, olha! Akuma no Kogo Hattori Akuma no Kogo Hattori Akuma no Kogo Hattori Foda, 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 foda demais Olha, mas eu quero ver a do Jiro, que o Jiro é o meu personagem preferido, que veio com skin, né? Peraí Eu tô testando aqui as skins, mano, e a do Jiro tá muito foda Eu realmente amo essa skin Jiro Especialista Mas essa nova dele tá muito linda também Ele tem skins muito boas, né, pra ser sincero E nessa cor, incrível A do Zariel, deixa eu mostrar pra vocês Eu amo essa skin, mas essa daqui também, ó Superou minhas expectativas demais E essa daqui na Lucky Clover Eu acho que é na Lucky Clover Olha, na original é muito linda Os tons que eles usaram, ficou muito foda Mas olha essa Não, não, não Na Lucky Clover Olha que bobo foda, mano Olha isso A cor bem viva, tá ligado? Enfim, vamos continuar A gente tem a da Petra Eu falei pra vocês, progressão Quanto mais você joga Eu não curti muito a primeira fase Mas eu não tenho como ver as outras aqui, tá ligado? Então, quando eu conseguir jogar Bom, se eu conseguir Eu vou dar um jeito de eu conseguir Trazer pra nós, tá ligado? Pra fazer com tudo Pra vocês verem como é que é As skins e tal Em game mesmo E olha, eu acho que uma das coisas Que mais combinou Foi a nova cor pra ele Olha isso, mano Que foda A cor da pele dele continuou Tipo, bem clara E o cabelo ficou muito perfeito Combinou com tudo dele, tá ligado? Olha isso, mano Olha isso, mano Ficou Eu gosto muito do Volkov E eu acredito que tenha ficado Perfeito pra ele E a Rattori, né? A Rattori eu já mostrei Mas a Rattori eu acho que ela fica Linda em várias Várias cores, tá ligado? Olha Basicamente são isso, tá ligado? Que a gente pode ver Por enquanto offline, né? Vamos ver um pouquinho Em game esse aqui na Rattori Deixa eu escolher aqui Uma cor que fica da hora Olha, essa daqui fica legal O Lucky Clover Fica beautiful demais, mano Vamos ver na original No Demon Island, obviamente, né? Ai, tá lá E eu botei mod No Demon Island, tá ligado? E depois dessa eu vou esperar O servidor ficar online Pra gente ver as paradas, tá bom? Nossa, mas combina muito Com essa cor nova Oh, é? Cool Eu queria ver Esse... Sigue Pera aí Câmera lenta, guys Olha Foda Ele some do nada Ah, não Ele tem tipo um Meu Deus do céu Tô até errando aqui Olha que legal que fica, mano No Netro Air Fica o foguinho Tipo, que nem o da Mirage Tá ligado? Ah, pena que é outra Spear, né? Imagina uma Blaster com uns fogos Assim, saindo da ponta Tá ligado? Que foda Muito, muito bom Agora a gente vai esperar Ficar online Pra gente continuar o vídeo Tá bom? E, claro Vou mostrar pra vocês Skins in-game Eu acho que Pelo menos o da Petra A gente consegue se pá Estamos aqui Agora nós estamos com O server online E... Eu falei pra vocês Que eu ia dar um jeito Estamos aqui com a Skin Key Progrid Eu ainda não entendi Como progrid Ela não tem um level Olha que bonito O level 3 tem animação Não sabia disso Enfim Ainda não sei como Mas eu vou jogar Pelo menos uma partida Pra gente Vocês verem E tal Em gameplay Que doido E sabe que eu tava esperando Sair uma skin pra Petra Porque eu não curti Muitas dela Quer dizer Tem uma lá que é muito linda Tá ligado? Que todo mundo tem Aquela tem um braço verde Só que eu não tava afim De comprar Tá ligado? Vamos jogar Vai que a gente Acaba conseguindo evoluir No meio do vídeo Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado bicho? Tá ligado? E sim Eu vou experimentar Porque sim Ok Caímos contra o Lewy Sei lá Lewy Emoção mano Emoção Vocês já vão ver Tipo música de vitória Vão ver Tudo que Que dá pra ver Tá ligado? Que eu não mostrei Porque tava offline Antes Eita João Olha só Tô até ânimo de jogar Ah lembrando que teve o BLC patch Tá A única coisa da Orbit Que foi nerfada Foi o Recovery Recovery não O GP Agora ela vai pra baixo Bem antes Tá ligado? Começa a cair Não dá pra abusar tanto agora Mas É uma mudança bem pouca Só que eu acho que o GP Não era a única coisa Chata E incrivelmente OP Da Orbit Tá ligado? O Down Air Da Orbit Também é chato pra caralho Muita coisa Enfim A gente teve o Buff Na Blaster Que foi um Buff Bem pequeno Mas Um pouco considerável Como? Como é que fala? É um Buff considerável A gente teve nerf no Machado Nerf no No Hammer Nerf da Scarlet Foram só em duas Sig Infelizmente Queria que tivesse Sig em 7 Sig Sendo que ela nem tem 7 Mas tudo bem Action Focus Focus Links Focus Aqui ó Peraí Pega a mina aí Oh Inteligência O Armage também foi nerfado Mas o que? Ui Nossa Eu achei que eu não ia Não ia conseguir pular Mano Galto A navalidade foi buffada Foi buffada Dá pra fazer Neutral wear Dare Muito mais fácil True Tá ligado Pitim pitim Spear foi buffada O downware da Spear No caso né eu to tentando lembrar gente, a sword foi nerfada e o side light dela ganhou mais force o que tira um pouquinho dos approachs com side light pra dar follow up no caso olha a orb mano, esse down air, jesus a rocket também teve um nerf, eu não lembro do que, mas teve nerf um novo efeito sonoro ih, morreu ainda por cima ah, beautiful opa, volta, volta de novo, volta aqui é muito lento, fica muito zoado essa tela mano mas, temos aqui basicamente os battle points ah, ela evolui por gems ah, ta certo, aqui em baixo não sei se a gente vai poder alternar entre os levels daí depois mas vocês entenderam né, hum, legal mano eu vou fazer o seguinte, vou jogar bastante com ela e volto aqui com o level 2 desisti gente, não vou não vou pegar o level 2 da petra agora não, porque vai demorar muito são 50 wins pra liberar a level 2 dela provavelmente talvez ou mais 50 ou 100 pra liberar o level 3 né, que tem jesus que isso que tem animação né mano, que daora e a mesma coisa pro podium, acredito eu spirit level 2 get chaos é quase, é parecido né então é mais rápido que você consegue completar então já que a gente não vai conseguir fazer hoje vamos jogar mais uma com a petra na nova skin olha é bonita né mano é bonita, tem que falar mas eu quero muito a do zariel que ta linda demais e a do jiro mano a danice e ratura também né a da artemis parece uma skin normal mano porque ela já tem aquela vibe daquele tipo, não parece nada de novo e no code é meio estranho porque o code que descobriu como tornar humanos em demônios é demônios e humanos mortais e ele virou um demônio né nessa história não canônica interessante inverteram o papel dele o papel não é mano ah, era pro outro lado velho não, agora ele ficou lá ops tá passo na função tá passo não né piso do suco dessa mulher que dor lol, pegou sei lá queria dar um der nossa nem sei o que que eu fiz caí de bobo nisso ai, vai pra pegar apertei o botão de pegar sem querer matar eu posso estar marcado assim no cartão aqui imprevistos a parte vamos terminar a partida isso funciona bem vamos tentar jogar um pouquinho de galgos pelo buff dela vamos tentar jogar um pouquinho de galgos pelo buff dela oh jesus ai o que? o que? o que? o que? o que? o que? Tem muito o que fazer além disso, tá ligado? Pra evoluir, na verdade. Evoluir eles aqui não tem como, né? Tipo, só jogando realmente. Eu acho que é isso, gente. Vão ter 12 semanas e cada semana vai ter Bonitinhas missões e tal. Agora eu vou ver o progresso, né? A gente tá perto de conseguir a nossa primeira cor. Depois o bonfcoin e vai indo, vai indo. Eu quero muito isso daqui, véi. Pra testar. E, claro, a skin do Jiro e do Usorial. Mas, gente, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá? Se vocês quiserem ver algo específico Do Battle Pass Me falem que eu jogo Mostrando ou algo do tipo, tá? Ok? E é isso. Entre no Discord, que tá na nossa descrição. Se você quiser me ajudar, você pode ser um membro Da minha vaquinha que tá aqui na descrição. Se assistir o membro, tem um botão, tá? Não tá na descrição. É isso. Entre no nosso Discord. Um beijo e até mais, tá bom? Se cuidem. Tchau. 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 Tchau.